Eu tô filmando? Eu tô filmando? Oi, ela tá anda. Vamos seguir. Lívia, cadê o Au Au? Cadê o Au Au, Lívia? Eu vou pra frente. Já que as presentes. Já que as presentes. Ah, que livre. Ó. Tchau, tchau. Mocinha, mocinha, estou no brac. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso?